Hoje eu estou em Chão Mineiro para mostrar um pouquinho, falar um pouquinho da logística de uma fazenda que produz vários tipos de grãos. Eu estou aqui na Agro Palmeira e essa turma aqui não para. E por que não para? Porque se a turma do transporte parar, se não tiver uma logística preparada, a produção toda da fazenda não vai dar em nada. Para que não perca toda a produtividade que foi feita aqui, essa turma tem que rolar. Inclusive embaixo de poeira, com chuva, não importa. Vamos conhecer um pouquinho da logística desse trabalho. Vem cá. Realmente para uma fazenda girar a sua produção, existe uma necessidade muito grande de um bom trabalho de logística. Primeiro, se a fazenda ainda está na mata ou cresceu muito mato pelo fato de estar muito tempo sem produção, tem que limpar o espaço e aí a necessidade de máquinas e caminhões para remoção. Segundo, uma vez que a remoção foi feita, vem o tombamento da terra e a correção do sol. Aí mais máquinas, tratores e vários caminhões que chegam com adubos, fertilizantes, insumos, semente e aí vai. Uma vez que a terra está preparada e as sementes plantadas, vem os cuidados para que a produtividade seja boa. Aí vem as máquinas para pulverizar e matar também as pragas. Até aqui, já deu para se entender e para ter uma boa ideia de quantos equipamentos, entre tratores pequenos, tratores médios e grandes, até isso aqui, foram utilizados. Além de caminhões que chegaram carregados, de tudo, até com máquinas. Esse caminhão está puxando uma caçamba Rolon e o Rolon faz parte, faz parte desse trabalho de logística. Vem cá rapaz, desce um pouquinho. Segura esse microfone aqui, como é que você chama? Lúcio. Lúcio, tem apelido Lúcio? Tenho apelido de Cota. Você está trabalhando aqui com Rolon, numa fazenda, qual a importância do Rolon? A importância é que eu trabalho para quatro caminhões. E explica para a turma aqui, o que é trabalhar para quatro. Explica para o pessoal que vai mais. Eu trabalho para quatro porque eu trabalho com quatro caçamba. Eu deixo uma, o menino carrega, eu já estou levando a outra. Enquanto que eu vou lá e descarrego, o menino já carregou a outra. Eu só vasculo lá e volto, pego a outra, trabalho para quatro caminhões, porque eu tenho quatro caçamba. Para cada tipo de lavoura ou criação, os veículos utilizados nas fazendas são diferentes. Só a Jaimilho praticamente são os mesmos maquinários e caminhões. O algodão já muda um bocado. Tanto as máquinas e os implementos de caminhões mudam bastante. Já na pecuária, vacas e bois, vai por aqui, gaiolas, goiadeira, gaiola por cadeiro. Também gaiolas um pouco diferenciadas para frangos e engradados. Quem toca uma fazenda sabe e conhece a importância da logística, em especial seus caminhoneiros, tratoristas e mecânicos. Bate-papo aqui com certeza tem a ver produção, colheita, deslocamento, logística. E esse pessoal tem que ter uma logística muito boa, porque estão produzindo de tudo por aqui. Qual que é a área de vocês que estão tocando e o que vocês estão produzindo no dia de hoje? Atualmente o grupo Palmeira Agro está com 2.800 hectares de café e agora passamos com até 2.900 hectares de soja. Isso. O nosso milho safrinha está com 1.200 e o restante da nossa área está com aveia. Agora, para você tocar tudo isso e com essa diversificação de produção, você tem que ter um trabalho de logística. Muito interessante, porque a produção agrícola sem a logística e sem o transporte não vai dar em nada. Como é que você consegue organizar, vocês conseguem organizar isso? Basicamente, a gente tem essa frota para nos atender. Os caminhões maiores... Que são as carretas que você tem ali? São as carretas que a gente tem aqui. Mais de 80% do tempo delas, elas estão trazendo material para dentro das fazendas nossas. O que é? Insumos? Insumos, adubos, calcário, gesso e também elas descem para o Porto de Santos com soja. Os caminhões Roulon fazem essa logística mais interna, transporte de máquinas, entendeu? Muda a máquina de uma fazenda de um talhão para o outro e traz adubo da nossa sede para o talhão. E leva também milho daqui desse talhão para o armazém, para a cooperativa e para o nosso armazém também. Você tem veículos menores também nessa tocada, como essa 250 aqui, né? Isso, a gente também tem um tanto de carro de apoio, que é F250, F4000 e que a gente usa para fazer o apoio desses tratores que estão na fazenda. Para fazer manutenção, para fazer gerenciamento, entendeu? Das nossas atividades. Ô Paulo, se não tiver uma logística perfeita, você tem prejuízo no seu trabalho? Demais, com certeza. Passa do horário ideal de colheita, entendeu? O tempo exato de plantio também, a gente tem que estar tudo alinhado com a logística para, na hora que precisar, estar bem servido ali no momento. Eu estou vendo que você tem vários caminhões, caminhões aqui de primeira linha, que eu estou vendo ali. Maquinário, a mesma coisa. Isso é fundamental para vocês? Isso é fundamental para o desenvolvimento e também para aproveitar a mão de obra, né? E uma pessoa, numa máquina dessa, faz muito serviço, né? E uma pessoa que trabalha numa máquina menor, a produtividade bem menor. Bom, essas pessoas têm ali. Têm ali. O piloto do caminhão, o piloto da colheitadeira, do trator, do carro de apoio, qual a importância deles para vocês? É fundamental, sem eles não seria nada, né? E o parceiro aí tem toda a razão. Sem essa turma, nada aconteceria. Mas isso é matéria para semana que vem. E aí, parceiro, gostou do vídeo? Então, inscreva-se em nosso canal e nos acompanhe direto e reto, viu, parceiro? É, dê também uma olhadinha nesses outros vídeos aí, que também são muito importantes para a turma do trecho. E olha, pé na estrada!